Hoje, nas novelas da tarde do SBT, a dúvida atormenta. Mas a sua mãe garantiu, ela me garantiu que era a noiva do Rafael. Infelizmente, minha filha é a rainha da mentira. Mas chega um convite à reflexão. Jerônimo, você conhece bem a mãe dela? Quase nada. Eu sinto que você está dando muito crédito às palavras dessa mulher. Hoje, seis e meia da tarde. A mãe da Renata não se dá bem com nenhum dos Monterrubio. Quando me apaixono. Tchau, tchau.